A Caixa Econômica anunciou hoje a queda nos juros para compra de imóveis, para comprar imóveis e tomar empréstimo. Após o Comitê de Política Monetária do Banco Central baixar a taxa básica de juros, a Selic, de 5% para 4,5% ao ano e atingir o seu menor nível da história, a Caixa Econômica anunciou a adoção de taxas menores no crédito habitacional e em produtos de crédito pessoal. A diminuição nas taxas praticadas pela Caixa Econômica Federal acompanha a queda de 31% da Selic no período de janeiro a dezembro deste ano. A redução mais significativa será para os novos créditos imobiliários e passa a valer a partir da próxima segunda-feira. Nós não temos uma demanda por crédito imobiliário apenas em uma ou duas regiões. Então, isso também nos deixa muito felizes porque, ao ser espalhado pelo Brasil inteiro, nós conseguimos que esse crédito beneficie a população no Brasil inteiro. No crédito imobiliário, a redução atinge financiamentos de imóveis residenciais com saldos devedores atualizados pela TR. No crédito pessoal, as taxas de juros para cheque especial passam de 8,99% para 8%. Para clientes que não possuem relacionamento com a Caixa, a redução é de 0,4%. Nesses casos, essas novas taxas passam a valer a partir de 2 de janeiro do próximo ano.